Fala comigo, rapaziada, sejam todos bem-vindos à Rádio Interativa FM, o canal do esporte Bandeirantes, o canal campeão. Então tá, eu fiz 30 player picks aqui de melhoria, vamos ver aqui, 82 mais, tem 82, tem 81, a gente fez uma porrada de tudo um pouco aqui, então, tá? Deixa eu ver o que a gente consegue fazer aqui, beleza, vamos ver o que a gente vai conseguir tirar, na verdade, né? Fechado? Vamos ver então, vou começar, vou sempre pulando uma casinha, depois a gente volta, ver o que vai dar, fechado? Cara, o legal é que aqui, pelo menos, ó, se a gente conseguir muita forragem, pode ser que aí a gente já se prepare para alguma coisa que possa sair, né? Já estão falando que tem SBC bom para sair aí, vamos ver. Ei, aqui a conta é boa, essa conta aqui é abençoada, mano, essa continha aqui é abençoada, aqui não falha não. Aqui vai 83 garantida, 82, ó lá, aqui não falha não, mano. Essa continha aqui não tem resenha, véi. Fala, Serafim! Aqui a continha é garantida, aqui não vem nada. Boa, tá vendo? É essa aí, ó. Essa aí é a garantia que vem na casa. Lira, fiz o Kini ontem, curtiu, marca bem. Sério? Parece que a gente já pegou. Vamos pegar aqui. É, R9 vai vir sim. Você vai ver o tamanho do R9 que vai vir. Sabe aquele que o Ronaldo se enganou? Exatamente aquele que você vai... Você vai... Que vai vir. Exatamente aquele que o Ronaldo se enganou. É exatamente aquele que... Você tem apurado aí, moço. Não tem vergonha na sua cara, não? Não tem essa piada aí de véio? Isso é piada, isso é realidade, isso é realidade. Infelizmente... É que ele não quer te falar, mas aí eu falo porque eu não te amo, entendeu? Infelizmente ele pegou, cara. Sem querer, enganado. Caraca, velho. Ele se confundiu. Você também se confundiu muito, né, ó. Com certeza. Tá, Lirão? Fiz 10 barra 0 no mata-mata. Ontem veio Ferdi Ano Novo e Fernando Torre 94. Vendi tudo, deu 2kk e 200 pra conta. Que isso, mano? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Porque dependendo do que a gente sabe que você tá fazendo pra tirar essas cartas... Eu acho que não foi muito boa, não. Mas... Quem somos nós vai falar isso pra ti, né, guri? Fala, Goiano! Como é que tá, mano? É, aqui... É isso aí mesmo, galera. Aqui não tem resinha furada. Eu achei que a gente ia vir um... Um Titã aqui, mas... Titã aqui... Já vi o tamanho do Titã. Tirou o que no Icon 90? Nossa, nós tiramos o... Tiramos o Vander... Ah... Vander Sa. Vander Sa. Tiramos o Vander Sa. Fala, Matheus! Tudo bom, cara? Boa tarde. Chega chegando. É... Notícia não é boa, galera. As notícias não são boas. As notícias não são boas. Ponto, fui sorteado, mas aconteceu aquela fatalidade com a live. Pode analisar o meu time hoje? Todos os caras foram sorteados ontem. Eu vou analisar agora o time de vocês, mano. Casi foda-se aqui. 89... 89... 89... 89... 89... Boa tarde, Vander. Você sabe de alguma coisa sobre a EA FC? Cara... Saber, saber... Nossa, eu tô sabendo não, tá ligado? Tá ligado? Mas... A gente pegou umas forragezinhas aqui, bem cozidinhas na farofa, mas... Pelo menos tem forragem aí agora. Temos 89... 86... Nós temos esses carnes aqui que a gente precisa dar um jeito aqui. Acho que isso aqui é negociável. Isso aqui eu acho que pode ser negociável. Não. Também não. E também não. É isso. Deixa eu ver. Lá na outra conta, cara, acho que ainda não tem nada pra fazer. Deixa eu dar uma olhadinha. Na outra conta, nós estamos zerados também. Acho que nós não temos muita coisa pra fazer não, tá ligado? Porque aquela conta principal, galera, não é a conta que eu fico jogando com a WL com o time ruim, tá ligado? O time ruim que a gente brinca e tudo é nessa conta secundária aqui. Que aí o time é mais fraco, tá ligado? Naquela conta lá, a gente não... Tá ligado? A gente... Igual, eu vou montar o time pro qualify já agora. O WL provavelmente eu vou jogar com o time já bem melhor. Nessa conta aqui nós não temos nada pra fazer. Esse time aqui tá legal, tá vendo? Esse aqui a gente testa muita cartinha, ó. Esse aqui é um time que a gente testa muitas cartinhas. Na verdade, eu acho que a gente tava jogando com o... Aqui. Esse era o time que a gente tava jogando. Tava assim, eu acho. Se não me engano, era assim que a gente tava jogando, ó. Desse jeito, nós estávamos jogando, entendeu? Nós pegamos a nossa premiação. Acho que não vem ninguém de bom. Não tem ninguém que a gente possa falar assim, ah, foi legal, foi bom e tal, mas... Aí... Tirar o Haaland no começo é bom? Pro seu time, é. É bom, né? Muito bom, na verdade. Tirei aqui, rapaz. Sério? Tem que ser empréstimo, o Haaland é meu. Não é empréstimo não, é ele mesmo? É ele meu, velho. Negociável? Deixa eu ver. Ah, como é que é isso aqui? Não, não deve ser não, não deve ser não. Que você vai tirar agora no começo. Você não tem nem pack, deve ser nos packs que o jogo dá. Primeiro dono aqui, não negociável. É, não negociável. Quem fala que estou ultrapassado é porque é queria eu no time. Sou um dos melhores MC do jogo, me respeita. Oi, ai, ai. Budu99, brabo. Cara, aqui a gente não vai ter nada pra fazer, né, mano? Vamos analisar o time da galera então. Porque aqui nós estamos com o time já montado, se não me engano. Não tem arco, não tem nada pra fazer. As cartinhas que tem é cozida na farofa, a gente não tem interesse em fazer eles porque... Não vai jogar no nosso time. Deixa eu ver aqui. Esse aqui a gente pode até pensar em fazer o Gonçalo pra esse time, hein, velho? Eu acho que pra esse time aqui o Gonçalo vale a pena. Tem o Antônio, tem a retrospectiva. Tem... Ganhei um de três jogadores raros em 82. Esse aqui é a melhoria, né? Beleza. Eu acho que é isso. Gostou do Malassia? Não gostei do Malassia não, mano. Achei ele bem cozido na farofa, mano. Bem cozidinho mesmo. Vou fazer o Ozinho não, porque o Ozinho não vai jogar, mano. O Ozinho não joga no nosso time, entendeu? Como eu falei pra vocês. Nós temos que montar um time... Porque é um time que a gente vai usar, tá ligado? Um cara tem que vir pra poder jogar. Agora, se a gente não vai usar a cartinha, não adianta. Não tem porquê, tá ligado? Tem um bapê de empréstimo aqui, rapaz. Top. O comecinho ajuda muito. Muito mesmo. Boa tarde, Wendel Lira. Tudo bem, meu querido? Fala, Igor Santos. Tudo jóia e você, mano? Como é que você tá? Já estamos com o nosso fenômeno da Champions League. É Benfica e quem? Capita chegou mesmo? Sério? Nos ídolos ali? Deixa eu ver. Nossa senhora. Esse capita aqui faz a zaga? Nossa senhora. Meu Deus. O que é isso? Essa cartinha aqui, ó. Tá vendo? Ainda bem que eu não fiz essa carninha do requin aqui, véi. Deixa eu ver o que que tá pedindo pra... Nossa, que car... Essa é Candy Game, tá? Esqueça, bebê. Esqueça, bebê. Esse aqui... Ai... 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 88, 87... Cara, barato pra caralho. Como assim? 88, 87... 87... Tá certo isso aqui? Ué, tá louco. Isso aqui tá de graça, mano. Tá certo mesmo? Não, vou fazer ele, pô. Tá louco? Não, não. Já vou entrar na nota quando eu vou fazer ele. Pode... Pode gravar aí. Eles vão mandar alguém muito, muito, muito bravo, mano. Eles vão mandar alguém muito bravo, véi. 85, 84, 83. Beleza. Mano, eles vão mandar alguém muito bravo, mano. Se eles tão mandando o capita pra fazer o limpa nas porrajes da galera... Pode ter certeza, mano. Certeza, certeza. Vai vir alguém muito bravo, mano. Tá perto de vir alguém muito bravo. Cara, 2,87 só. 1,88, 2,87. Cara, tá errado isso aqui, véi. Capita rende, lira? Rende não, Matheus. Eu tô fazendo aqui de sacanagem mesmo, mano. Não rende, não. O capita, inclusive, ele é muito ruim. Não façam, tá? Não façam. O... O Marcos tá falando assim... Ah, vai mandar o Van Der Sa? Vou mandar o Van Der Sa, tá? Vou mandar o Van Der Sa. Por que que eu vou mandar o Van Der Sa? Porque eu tive a sorte grande, a felicidade de tirar o outro Van Der Sa. Entendeu? Então, agradecer sempre aí por estar mandando cartinhas boas pra gente aí, tá? Vou alegrar o coração de todos vocês. Boa tarde, lira. Tudo bem? Nos próximos reforços são... Pirre, Stott, Bergkamp, Titãs. Faltam 3 jogos pra ele chegar. Brabo. Brabo, meu querido. Brabo. Ele tem que mandar esses ali. Alcustique, Pericite e Neves. Beleza. É... Vamos fazer o... Mano, essa cartinha do... Sem sacanagem, mano. Essa cartinha do... Do menino não é normal, não, pô. Cara, não tem como... Olha isso aqui, velho. Não tem como a IEI mandar essa cartinha aqui, mano. Do nada, velho. Caralho, 89 de noção defensiva, 90 de medido em pé, 90 de carrinho. Essa carta aqui de âncora aqui, ela fica... Porra. Vai ser meu zagueiraço, fi. Eu já tenho... Eu tenho o Cafu, galera. Eu vou usar o Capita de zagueiro. Capita. Cafu. Alexandro. Fica bom. Já, já o xerife deve vazar. Não, com certeza ele vai mandar alguém bravo, mano. Vocês vão ver. Agora eles vão mandar. Como eu faço pra você analisar meu time? Falou, frango. É sorteio, cara. A gente faz sorteio com galera aqui. A gente troca ideia com galera, tá ligado? O bagulho aqui é louco, frenético. Vou fazer o 74 aqui. Vale a pena fazer o Capita tendo o Zambrota inegociável? Ô, Tanimoto. Eu tô fazendo o... Eu tô fazendo o Capita para a zaga, tá bom? Lira, palpite meio arriscado, mas se pá que vão lançar o R9 Baby ou Midi? Não. Midi, não. Midi, não. Não, não mandei o de Maria. Midi, não, cara. Muito dificilmente. Se lançar, não vou conseguir fazer pelo preço que vier mesmo. Exatamente. Lirão, hoje, em dia, graças a Deus e a você, eu consigo jogar com calma. Eu analiso a jogada e faço o melhor com base nas suas aulas na live. Consigo jogar com prazer e não me estressar mesmo perdendo algum jogo. O Mané é isso aí, velho. Acredino mandou 2 reais e 50 centavos. Acredino, acredino. Lira, tem o Sérgio Ramos, o Cordoba, FB, Alexandro e Zambrota. Quem eu tiro pra puro Capita. Nenhum. Já consigo zagueiro. Lira, quem é melhor para a lateral direita, escala aberta ou Cafu 93? Eu não sei te falar, mano, porque eu realmente não sei. Mas o que eu posso te afirmar com toda a afirmação do mundo é que, tipo, no meu time, o Carlos Alberto Torres Perreira vai ser considerado um zagueiro. E não um lateral, mano. Lira, duvido em me analisar hoje? Eu também duvido, Luizão. Capita aguenta muito tempo? Que conversa é essa? Se ele aguenta muito tempo, aí tem que perguntar pra ele, velho. Lira, esse Luizão sempre cola no Discord, chorando porque o jogador dele supostamente não faz o que ele manda fazer e o adversário sempre pede... Ah, não, esse é burro, então esquece. Não, parece que o Lira não errei isso, velho. Não, cala a boca, mano. Cala a boca. Você ainda já viu correr? A galera da live já viu correr? A galera já viu correr? Falando que o carro não obedece. Falando que o carro não obedece. Cala a boca, cara. Nossa, Lira. Primão aí, ó. Obrigado pelo sub, meu querido Rodrigo. Fenômeno. Ó, o Capita tá aí, ele pode responder, ó. Caraca, mano. Praticamente vamos gastar só um relinho 87 pra fazer ele. Coisa linda. Coisa linda, cara. Exatamente, Horus. O que que acontece? Como esse é o último Qualify, a gente só vai ter que juntar dinheiro pra esse último Qualify. Depois disso, acabou. Aí eu vou poder montar os times que eu quero, tipo, montar times resenhas. Não vai ser preciso ter que jogar com um time segurando o grano igual eu tô, né, mano? Mano, eu vou falar agora pra você. Eu acho que eu não tava com o tesão de jogar o iRace, não. Eu tava mais querendo andar pra ele. Mas agora, véi, depois de ver uns retardados, igual tipo o Ariel. Mano, jogou aonde? Não ganhou nada na vida. E no iRace e... Eu vou começar a jogar sério aquele treinamento. Fica bom, véi. Porque se o Ariel conseguiu, eu não consigo, véi. Tá ligado? Por que que eu não posso andar? Ariel, agora falando sério. A gente fazendo esse conteúdo aí na semana, já era... Quanto tempo... Não tô falando de... O negócio já falou. O cara ser bom é outros 500. O cara andar na frente é outros 500. A Credino mandou 2 reais e 50 centavos. Fala, Credino. Manda. Mira, desculpe me incomodar. Sei que chato ficar pedindo pra abrir uma sessão. Mas sabe que é difícil pra eu poder participar do sorteio. Mandei no susurro dessa vez. O que que você quer essa menina? Conseguiu um 10-10 pela primeira vez na WL. Conseguiu mais que 5 vitórias muito obvio. Top. E aí que eu analiso seu time, é? Vou analisar seu time. Quem não sabe, o Credino é um cara que trabalha de Uber lá no Acre, se eu não me engano. E ele sempre acompanha nossas lives lá do carro. Manda as doneshas direto. Já falei pra ele falar de mandar as doneshas já, mas fica mandando as doneshas aí. Vou analisar seu time, fenômeno. Agorainho, tá? Deixa eu só agraciar um pouquinho do Carlos Alberto Torres chegando aqui no nosso time aqui. Quanto tempo você acha que demora eu andando bem, treinando, fazendo as paradas assim, pra andar legal? Fala assim, mano, eu tô conseguindo andar, correr, beleza. Um ano? Olha aí, ó, pau na beira. Oi? Você acha que um ano o cara andar legal, ficar bravo? Ah, o som tinha saído aqui. Cara, eu acho que um aninho é um bom tempo, né? É top, né? Mas não tem jeito, mano. Tem que fazer os campeonatinhos e tal. Bora fazer, pô. Agora, se você falar que vai fazer e não ficar sumindo de igual você faz, o pessoal dá live que vai achar bom. A gente vai fazer as corridas, correr... Tô ouvindo. Mano, essa cartinha aqui, vou te falar, hein, véi. Na moralzinha, mano. Que caita é essa, véi? Chegou! Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O Carlos Alberto, ele não é zagueiro de off-piece, ele não é zagueiro, zagueiro. Ele é um lateral. Só que a gente vai usar ele como zagueiro, pelo fato dele ser um pouco mais ágil do que o normal, ele tem um passe bom, ele tem uma aceleração, corre bastante, ele tem uma dividida em pé, carrinho, noção defensiva, cabeceio, decepitação, fôlego, tudo dele é muito forte. Aí o menino falou assim, mas é a combatividade dele, mano. A combatividade dele não é tão ruim, não, porque assim, os atributos que realmente importam pra valer, noção defensiva, divididas, carrinho, essas coisas, ele tem muito. O que ele não tem é combatividade mesmo, que é aquele cara que é mais proativo pra chegar já tomando a bola e tal, a inteligência artificial deles tem essa vantagem, tá ligado? Como por exemplo, se eu colocar pra vocês aqui no Maldini, que é o mais bravo, mais bravo, mais bravo, olha lá quanto que o Maldini tem de combatividade, tá ligado? Tem 79 também, e eu acho que se eu não me engano isso com os mais quatro ali, eu acho, não sei, tá ligado? Mas como a gente tem um time muito bom ali, a gente já tem o Maldini pra zaga, a gente já tem o Sérgio Ramos pra zaga, o nosso time é um time muito, muito bom, então pra zaga vai ficar muito forte, a partir da semana eu já devo jogar dessa maneira aqui, ó. Um exemplo, tá? Só pra galera... É 100 ou mais quatro? Pois é, então, 79 é a mesma coisa do... Oi? Voltei, voltei, desculpa. Falou um ano, né? Um ano? Um ano, acho que é um tempo bom, assim, fazer um campeonatinho, né? Pois é, brincar, começar a pegar o... A malícia, né? Uhum. Top, top demais. Ah, a galera tá falando assim, ah, Wendt, mas ele é alta pra ataque, se eu não me engano, e média pra defesa, assim, o Maldini, o... O Sérgio Ramos também é, só que uma das coisas que vocês têm que mais entender é que quando o jogador, ele tem essa tendência a ser um pouco mais pra ataque, é muito bom que você tenha ele, seja um pouco mais leve, que ele seja, tenha equilíbrio, que ele seja um cara que tenha um... que seja rápido, porque, novamente, você vai precisar corrigir o posicionamento dele. Por que o Sérgio Ramos é tão bom, mano? O Sérgio Ramos, ele é tão bom porque ele tem muita noção defensiva, mas principalmente porque ele é um cara que tem aceleração boa, ele é um cara que... ele é um boneco mais ágil. Quem tem o... Por exemplo, quem tem o Maldini e tem o Sérgio Ramos vai conseguir fazer essa analogia que eu tô explicando. O Sérgio Ramos parece ser muito mais ágil do que um zagueiro normal. Por quê? Porque o Sérgio Ramos era lateral. O Sérgio Ramos não era zagueiro, zagueiro brucutu forte, tá ligado? Não era. Ele era... ele era lateral. E ele é alta pra ataque, justamente porque ele era lateral. E mesmo assim, ele é muito bom na zaga, entendeu? Então, por isso que eu tô falando pra vocês. A questão de ele ser alta pra ataque, média pra defesa, tudo depende do jeito que você vai montando o time. Nesse time meu aqui, por exemplo, é muito importante que eu tenha dois volantes bons, mano. Pra marcar. Por quê? Porque os meus alas vão apoiar muito. Os meus zagueiros aqui, eu tenho o Sérgio Ramos e o Carlos Alberto, que é... Que é alta pra ataque. Então, você tem que ir montando o time equilibrado. Você monta o time equilibrado de um jeito, você vai dizer... Uma coisa que eu tô fazendo muito. Olha só. Tá vendo que eu tô jogando com cinco zagueiros? Com três zagueiros e dois alas. Mas vocês podem reparar que meus zagueiros das laterais são o Sérgio Ramos e o Carlos Alberto. Esses dois zagueiros, quando eles receberem a bola, se eu precisar fazer a tabela com o Carrefour e mandar eles passarem, eu vou mandar eles passarem. Porque eles têm um passe bom. Olha pra você ver o passe do Carlos Alberto é 81, pô. Ele é rápido também, é forte. Então, tipo assim, ele consegue fazer muito tranquilo, mano. Muito tranquilo mesmo. Essa função aqui de lateral, zagueiro. Entendeu? Se você precisar colocar ele no meio campo também, pra marcação, pra fazer um volante ali, mano, vai suave. Então, eu acho que fica muito, 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 muito bom mesmo ali, tá? Pra mim é um time que vai ficar bem legal de jogar. Eu tenho que ver depois só a questão mesmo do time pro qualifier. Eu tenho que dar uma olhada depois, ver as regras tudo certinho. E mais, pra ver, mais fica.